Saudações pessoal, tamo aqui na Lapa galera, boa 12 de outubro Tem sempre um rapaz que fala que trabalha aqui ou que mora aqui perto, mas a gente nunca lembra o nome Aliás, galera que as vezes sempre pede um abraço, alguma coisa em vídeo Galera, é muito difícil lembrar, é muita coisa na cabeça E as vezes lembra de um, não lembra de outro, chegaria a ser injusto Mas meu, depois quando a gente lembra, que nem nesse caso do rapaz que A gente tá sempre aqui na Lapa Um abraço aí E esse caminhãozinho tá tirando uma onda Vou terminar os correios galera, tamo meio atrasado Pedestre é sempre a preferência galera E aí sai fazendo um trânsito melhor A galera é fora A galera não perdoa A fila pra entrar no Mercadão aqui no estacionamento do Mercadão A movuca que fica aqui Fila dupla pro estacionamento E aí 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 Ficou bonita a reforma aí Beleza Ficou bonita a reforma aí E aí